Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje tenho a cara nua porque vos venho mostrar uma review desta máscara que se chama e é da Casmara já agora, que é uma marca que chegou a Portugal há relativamente pouco tempo e que se chama Hydra Algae Peel-Off Mask. Esta marca é uma marca espanhola, se não estou em erro, e chegou a Portugal há um, dois anos, por aí quando eu digo há relativamente pouco tempo, é isso que eu quero dizer, aparentemente, exato, Made in Spain, estava só a confirmar se era espanhola, é de facto espanhola. Eu já conheci-os nas feiras de beleza e achei a máscara de alginatos muito engraçada e queria fazer uma review, então, em que vos mostro também a aplicação da mesma. Isto é tipo um shaker, basicamente, é suposto prepararem a máscara na tampa e eu vou retirar a tampa já para vos mostrar os conteúdos da máscara. Como é uma máscara de alginatos, neste caso, quer dizer que fica assim em gel, neste caso eles têm duas saquetas em que têm o pó de alginato, sódio, portanto, que eu já explico o que é, e têm um gel para preparar, para que não venham a preparar com água. Pelo que me estava a explicar o Eddie, um dos responsáveis da marca, eles quiseram iluminar a variável da água e a alinização, aliás. Então, temos estes dois sachês, temos ainda dentro deste pacote uma espátula para misturar os dois e aplicar smudder na vossa cara. Temos ainda mais um folheto e uma explicação aqui dentro, que eu já falo dessa parte quando estiver toda desmontada. E, por fim, também um sérum que se chama Hydra Lifting Firming Cream, que é suposto aplicarem antes e após. Então, vamos lá começar por aplicar, então, o sérum. Agora tenho aqui as partes todas do meu kit. Vou aplicar o sérum em primeiro lugar, como eles mandam. E vou preparar a máscara à vossa frente. O tempo de pausa é 15 minutos. E vamos ver também se a minha rosacea não fica ainda mais sociada comigo, porque já está um pouco hoje aqui nesta bochecha. Não sei se dá para ver na câmara. Não deve dar, porque, na realidade, ela é bem pior do que eu alguma vez consigo fotografar ou afins. Portanto, vou pôr o creme primeiro e, a seguir, vou então fazer a mistura. E é suposto misturar todos os conteúdos de ambas logo na primeira utilização. Então, estamos no pacote número 1. Temos, portanto, sucesso total no corte de ambas, agora que fui buscar uma tesoura. E vou deitar tudo aqui para a parte de cima dos shakers. E vou tentar fazê-lo aqui em baixo, para ver se não faço uma grande decisão. Caca. Caca. Acho que é a palavra que eu estava a procurar. Mas pronto, estou neste momento a deitar o pó. E já agora, ele é assim, meio gelado. Daí o tom que vocês veem na embalagem da máscara. Eu vou fazer toda. Cheira-me que me vou arrepender, porque isto claramente vai dar para dois usos. Quer dizer, eu sou um bocado sovina no que toca estas máscaras. Tipo, as Shikmasks eu uso hoje. Quando tenho um líquido, eu uso as duas ou três vezes. Cenas que eu faço. Continuando. Agora ao gel. Propriamente tido. Deixa-me ver de cor é o gel. Isto é sempre divertido, na melhor opinião. Ora, azul, é para dar giro. Deixa-me ver se eu consigo mostrar-vos. Estão a ver? Ah, é a cor da minha camisola. Sim, o programa é isto. Eu sou assim tão triste. Não julguei. Está bem? Está bem? Se queriam fazer julgamentos, não é neste canal. É noutros. Está bem? Vão para outros quaisquer. Outras pessoas que sejam mais fixas que eu. Estou, portanto, agora neste momento a espremer o gel para cima do pó. O pó é tão giro. É o meu cortão giro. Olhem lá. É tão giro. Tem assim um acuadarinho. Pai da giro. Desculpem. Isto são um tipo para menores que me delicião. Me delicião, portanto. Eles têm, já agora, esta máscara da Casmar é apenas uma delas. Eles têm uma série delas para vários problemas. E esta é também, já agora, da coleção que podem fazer em casa. Existe também uma linha de gabinete estética. Porque esta marca é uma marca que trabalha essencialmente com gabinete estética. Eu queria a Sensitivo que tem, inclusive, a grão de aveia inteira e a cor de rosa. Mas informaram-me que era, de facto, uma máscara que é só de gabinete. Portanto, já foste. Ou não sei o que vai fazer um tratamento da Casmar também. Sou menina para me enfiar num gabinete para fazer um tratamento deste. Ok. Vamos lá, então. Já esfrememos o pacote inteiro. Cá estamos. E é com isto que acabamos. E agora, eu vou, portanto, mexer. Esta mexa ordem. O que é bastante satisfatório. Deve me formar. Pode ser. Já agora. Já mexerci tudo e ficámos com esta textura no final. Semi-firme. E vou aplicar rapidamente na cara porque isto cheira-me que é coisa para polimerizar relativamente depressa. E já falamos um bocadinho sobre a composição e sobre os alginatos. Enquanto, eu espero que a máscara polimerize. Bem, voltei. Isto não é sexy. Deve teres de já avisar. E de facto, é assim tipo uma naca. Não é? Gel. Ainda sobre isto tudo, by the way. Eu disse que isto ia ser demais porque eu não tenho assim tanta cara. Tenho a cara grande, mas não tenho assim tanta cara como isto. E achei que também consegui falar enquanto estava a esperar. Não vou conseguir. Eu já volto para tirar a máscara, entretanto vou lavar a minha mão que está neste estado que tu ias a ajudar com a mão porque a espátula não fez o suficiente. Eu, bem, já. E já agora, buh. Segundo momento da verdade. Isto é uma máscara peel-off, como o nome indica. Então, estão prestes a assistir a uma série da peel-porn. Como diz aquela tipa do Neillogical, que é um canal de YouTube em que ela chama peel-porn. Peel-porn. Isto é peel-porn a nível de skincare, portanto, que é mais a minha praia do que provavelmente a nail art. Então, eu já pareço tipo um monstro a derreter e agora que os alzinados polimerizaram, eu vou tirar isto para vos falar um bocadinho mais sobre a composição da máscara e sobre coisas bonitas. E eu aproveitei depois no pescoço também porque eu adoro fazer a minha própria vida difícil, percebem? É por isso. Até porque isto está a derrar os cabelinhos no pescoço. Mas isto é porque eu fui nova, não é porque a máscara é má. Sim, conto que eu fui nova. Ok. Eu acho que se alguém fizer algum print screen deste vídeo, que eu me vou chatear com esta pessoa porque isto está num nível de epicidade. Já agora, isto é reutilizável, portanto, se vocês tiverem cuidado como eu estou a tentar ter, é suposto que poderiam usar mais uma ou duas vezes como sheetmask. Olha eu! Eu acredito que haja filmes de terror ligeiramente menos traumatizantes do que este vídeo poderá ser para pequenas crianças. Acho que ao mesmo tempo é dizer ao YouTube que isto não é um vídeo recomendado para crianças de terra e idade. Porque... Mas se estão de facto a mostrar os meus vídeos à vossa parola, parem. Porque eles podem sair mesmo traumatizados com o meu vocabulário e com... E com estas cenas... Oh meu Deus! Estou cheia disto. Os cabelinhos. Mas juro-vos, dei uma foto no Instagram brutal. E eu estou-me a divertir imenso sozinha. E ainda tive a oportunidade de ir lá abaixo à minha mãe e... Só para ouvir a reação dela, percebem? E eu a ouvir um CORROR! Foi épico. Eu divirto-me com as pequenas coisas da vida. E neste momento estou portanto a arrancar por causa dos meus pequenos cabelinhos. Porque a bandolete não foi suficiente para tirar toda... Toda aquela loja pequena é que está neste momento a crescer na minha cara. Ora bem, vamos já começar a falar sobre efeitos. Ponto número 1. Isto é bastante fresco. Portanto, cria uma sensação de frescura na cara. E como tal, a minha rosácea curtiu totes. E eu estava a ficar aqui um bocadinho inflamada. E passou! Oh meu Deus, estou tão excitada. Portanto, só aí para quem tem este tipo de problemas de inflamação que tenha... Big point! E pá, adoro. Esse nível adorei. E de facto a minha rosácea está muito mais calma. Ok, eu vou desistir e vou tentar remover depois isto de outra maneira. Enquanto falo convosco cheio de restos de máscara. Então, vamos falar um bocadinho sobre a parte científica da máscara propriamente dita. Isto é uma máscara, como disse, de alginato. O que é que isto quer dizer? O alginato é um composto que polimeriza em contacto com cateões. Portanto, tudo o que seja de cargas positivas. Neste caso, o utilizado foi o cálcio. Também pode ser o sódio. Eu não disse que era de sódio, mas é de cálcio. E é também muito utilizado na cozinha. Normalmente, quando vêm aquelas esferas a imitar caviar, são feitas de alginatos. Que são perfeitamente combustíveis. Então, o que é que nós temos aqui? De facto, a nível de componentes, temos aqui o que permite que o alginato faça aqui a polimerização. Engraçado também é que o cálcio também já provou ter algum efeito anti-edade. Portanto, utilizar o cálcio aqui como agente polimerizante do alginato é inteligente, nesse sentido. Temos também a aloe vera, sendo uma máscara hidratante, faz todo o sentido. Em grandes quantidades. E temos também mais o que? Basicamente, água e aloe vera aqui a fazer efeito. Que lá está. O resto tem também um bocadinho de argila para dar a cor à máscara, à mica, etc. Todos agentes de decoloração para, de facto, distinguir depois cada uma delas. Vou-vos mostrar também isso. Cada uma delas tem uma cor. E daí os agentes que distinguem a cor. Coisas que eu acho. De facto, o creme refirma-me que é excelente. O que me faz ter curiosidade de experimentar mais skincare da Casmara. De facto, é uma máscara hidratante com a aloe vera e com a água. E, de facto, nota-se a frescura da mesma na pele. E a minha pele apreciou muito, muito. Não está repulpada, como seria de esperar. Mas, é bastante boa nesse sentido da frescura. E o facto de poder voltar a usar. Eu também aprecio. Já agora vou experimentar a ver se consigo voltar a usar. Consigo. Consigo. Deu. Está dando. Deitada, portanto, numa coisa ligeiramente diferente. E, de facto, vens a ir ver os meus poros aqui em mercados. Épico! E, de facto, é uma experiência muito gira. A máscara não é muito cara. Eu vou deixar onde podem comprar. Esta foi uma oferecida. Mas, era algo que eu já andava para comprar há bastante tempo. Já agora deixem-me ver o meu nariz nos poros. Estou curiosa. Ai, que giro! Máximo. Não é muito cara. É uma experiência engraçada. É divertidíssimo para fazer. Já num dia de boteco. Como dizem, eu ia ser idone com amigas. É giríssimo. E, pronto, é uma novidade muito engraçada. Há máscaras deste tipo que são muito mais caras que estas, já agora. São uma experiência engraçada. Tenho muita curiosidade de experimentar as outras. Eu fui pela aposta segura da hidratante porque tenho uma pele reativa, não é? Portanto, aqui há esta opção da olevara e da água. E vou colocar o creme outra vez. A parte número 2 que eles dizem. O creme tem uma formação muito gira. Tem óleo de arroz. Que é engraçado. Tem uma textura muito levezinha. Mas muito hidratante ao mesmo tempo. E tem, por exemplo, extrato de aveia. Que é extremamente calmante também. Tem uma formação muito engraçada. E gosto muito. Estou a gostar muito das formações deles. E o que me leva a ficar mais interessada ainda na marca. Que, como disse a espanhola, tem distribuição em Portugal. Em vários centros de estética, etc. E estou muito curiosa por experimentar mais coisas deles. De futuro. E outras máscaras deste género também. E já agora também quero saber uma coisa. Que é que gosto deste tipo de review. E gostavam de ver mais vezes. Este first impressions. Barra review. De uma máscara. Se gostaram, dêem um thumbs up. E digam aí embaixo nos comentários também que gostaram de ver este formato. Que o falo é mais vezes, prometo. E fica aqui a dica de uma marca engraçadíssima para testar aí um produto mesmo diferente do habitual. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Fiquem por cá no canal. Se inscrevam, não se esqueçam. E até à próxima.